Olá, Tato! Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Todo Dia News. Obrigado pela companhia nesta noite de quarta-feira. Quarta-feira que é dia, podemos dizer, oficial do futebol, não é? E hoje teria que ter futebol. E tem! É Copa do Brasil. Aliás, é o campeonato mais rentável para os clubes brasileiros. E nós vamos ter hoje vários jogos, já pela volta dessas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza e Palmeiras se enfrentam lá no Castelão, em Fortaleza. O primeiro jogo foi 3 a 0 para a equipe do Palmeiras. O Bahia vai receber o Santos lá em Salvador, na Vila Belmiro. O jogo ficou em 0 a 0. Às oito da noite de hoje tem Cruzeiro e Grêmio. O primeiro jogo foi 1 a 1. O jogo que aconteceu, o primeiro jogo lá na Arena do Grêmio. E agora o jogo de volta é no Mineirão. Às nove e meia da noite em Itaquerna, né? O Química Arena tem Corinthians e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, 2 a 0 para o Galo. O Corinthians tem uma difícil missão de reverter esse placar de 2 a 0. Às nove e meia da noite de hoje também tem Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tem uma vantagem de cinco pontos para o Palmeiras, que é segundo colocado, vai receber o Atlético Paranaense, que no jogo ainda venceu. O Atlético Paranaense tem a vantagem de jogar por um empate. Aí venceu por 3 a 2 a equipe do Botafogo no jogo de ida. E o Internacional vai receber a equipe do América Mineiro, fechando os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Jogo de ida, o América venceu o Internacional de Porto Alegre por 2 a 0. O Internacional também tem uma dura missão de reverter esse placar diverso. 2 a 0 aí para a equipe do América. Continuam se preparando para o derby do próximo sábado, três horas da tarde, no Rio Brancão, o Rio Branco e União Barbarense. As duas equipes continuam fazendo um trabalho durante toda a semana de preparação, fechado a sete chaves para esse confronto deste sábado pela Bezinha, a segunda divisão do Campeonato Paulista. Tanto o Marcos Gripe, do Rio Branco, como o técnico do União Barbarense, os dois fecharam as portas e não têm informações a respeito da preparação para esse derby do próximo sábado. Lembrando que o União Barbarense é vice-líder do Grupo 4 com 11 pontos ganhos e o Rio Branco é o quarto colocado com 7 pontos ganhos na competição. Portanto, é um jogo importante para as duas equipes, mas para o Rio Branco, que joga em casa e precisa somar três pontos para continuar respirando mais tranquilamente em busca de uma classificação. No caso de uma vitória do União Barbarense, dá um passo importante para se classificar matematicamente para a próxima fase da Bezinha. Lembrando ao torcedor de Rio Branco, torcedor de União Barbarense, você que nos acompanha, que essa Bezinha desse ano é um campeonato da segunda divisão que vai dar vaga, atenção em, a série A3 da competição do ano que vem, o acesso à série A3, mas também manter equipes na Bezinha, que é a quarta divisão do Campeonato Paulista, se a gente colocar na sequência, e também quem não chegar na terceira fase da competição vai ficar na quinta divisão que será criada no próximo ano. Portanto, para o Rio Branco, é um jogo muito importante, é o quarto colocado, só se classificam quatro em cada grupo, e o Rio Branco está em quarto lugar, perdeu no último final de semana em Jundiaí, de virada para o Paulista, tivesse o Rio Branco vencido aquela partida, uma vitória em casa no próximo sábado, também daria um passo importante à classificação. Só que isso não aconteceu. E o Rio Branco, por jogar em casa, tem a obrigação de vencer o jogo, pensando na competição, pensando nas divisões que tem pela frente aí, a equipe de americano. União Barbarense vem para a americana um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. É o vice-líder com 11 pontos, uma vitória, como eu disse, vai a 14, e pode dar ali quase uma classificação, dependendo dos resultados, uma possível classificação matemática para a União Barbarense. É um jogo importante e as torcidas estarão presentes. Por falar em torcedor presente, os ingressos já estão à venda e disponíveis para os riobranquenses e também para os unionistas. Olha só, hein? Você que quer comprar o seu ingresso para o jogo do próximo sábado, você pode acessar o site riobranco.soldaliga.com.br. Vou repetir para você, riobranco.soldaliga.com.br. Por ali, você vai adquirir o seu ingresso para esse jogo do próximo sábado no Rio Brancão. Os valores são arquibancada, ingresso inteiro, R$ 20,00, meia entrada, R$ 10,00. Cativa, inteira, R$ 30,00, meia entrada, R$ 15,00. Crianças de 6 a 12 anos não pagam. Estudantes, idosos, pagam meia entrada para o derby do próximo sábado. Portanto, 3 horas da tarde no Rio Brancão. Para a gente fechar esse bloco de esportes aqui no Todo Dia News de hoje, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, aqui na TV Todo Dia, tem uma grande final para você acompanhar. Goiás e Paysandu fazem o segundo jogo da final da Copa Verde. O Goiás, no primeiro jogo, jogando lá em Belém do Pará, venceu o Paysandu por 2 a 0. Logo mais, 8 horas da noite, você confere tudo aqui na TV Todo Dia, nessa grande final de Goiás e Paysandu pela Copa Verde, inteiro e ao vivo, a partir das 8 horas da noite. O convite para você que gosta de um bom futebol, vai acompanhar aqui na tela da TV Todo Dia, logo mais, 8 da noite. Não perca, hein? Final da Copa Verde, Goiás e Paysandu, logo mais, 8 horas da noite. É com você, Tato.